Fala pessoal, Biosk de vocês, mais um vídeo. E bom galera, dessa vez eu recebi uma notícia hoje de manhã, a notícia mesmo oficial, que vai lançar a Ark Mobile, sim, Ark pra celular. É aquele jogo de dinossauro e tal, esse jogo que tá passando aqui na tela, vai lançar pra celular. Ele já é muito conhecido pra quem joga em PC e tal, os gráficos são incríveis e, cara, vai lançar pra celular e eu tô muito feliz. Eles já fizeram uma gameplay pra iOS e foi gravado no iPhone 8 esse gameplay. Então, fiquem aí com o trailer de como ficou o jogo de Ark para Mobile. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca tive o privilégio de jogar Ark pelo PC Pelo motivo de nunca ter um PC, tá ligado? Nunca tive um PC Na verdade eu até tenho um PC Só que ele tá todo quebrado, tá todo arrebentado E tipo, eu não consigo mexer nele Então por esse motivo eu não jogo Ark no PC Senão eu jogava com certeza Ark é um dos jogos mais caros, né? Que eu tô ligado, custa cerca de 130 e poucos dólares Dólares não, reais, não sei Não sei, só sei que é um jogo muito caro Pra você comprar em PC E provavelmente pra mobile, claro, também Deve ficar caro pra caramba E cara, o que eu mais gostei no jogo foi os gráficos E a movimentação dos dinossauros Porque tá muito realístico Tá muito igual a movimentação de dinossauro do PC Tá igualzinho, então tipo Eu gostei muito por esse motivo E por motivo de ser Ark, né cara? Porque é um dos poucos jogos que tem pra celular Que apresenta dinossauros, tá ligado? Não tipo assim, dinossauro do Acre, tá ligado? Não esses, tipo, esses jogos assim Que tem pra Play Store Tipo, uns joguinhos bossas, tá ligado? Que fica parecendo dinossauro e tem essas coisas Não, é um jogo que tem uma movimentação boa É um jogo muito bem feito E isso dá pra perceber pelo trailer Então eu tô sentindo que esse jogo vai ser muito bom Provavelmente, né, vai ter uma versão beta E tipo, eu acho que vai ter a versão demon Pra galera testar E provavelmente também vai ter o pré-registro Eu acho que já tem o pré-registro, eu não sei Mas provavelmente vai ter pra todo mundo Sei lá, pra todo mundo já comprar antecipado Fazer uma compra antecipada Então aí eu acho que já vai ter o pré-registro E tal, essas coisas Mano, eu não sei quanto é que o jogo vai custar pra celular Provavelmente vai custar entre uns 50 e pouco dólares aí Por aí, eu não sei Eu só sei que, tipo, não vai ser barato Igual Minecraft E provavelmente ele vai dar mais de 1 GB, tá ligado? Vai dar muito Provavelmente vai dar uns 2 GB Provavelmente por questão de ser um jogo muito grande E um jogo desse é muito bom Então eu fico feliz por ter essa notícia Porque, tipo Agora a galera que não tinha PC E só joga pelo celular Vai poder pelo celular Vai poder jogar pelo celular Mas o motivo ruim é que vai ter que comprar Mas, tipo, claro que vai ter que comprar, né? Porque é um jogo muito bom Se você pensar bem Você vai ter que comprar ele Porque, pô, a empresa não ia deixar um jogo desse Bom pra caramba Deixar um jogo desse de graça Então, tipo, eu acho que É bem justo mesmo Deixar ele Ele À venda, tipo Pra comprar mesmo E o jogo ser caro Pelos motivos dos gráficos serem bons Pros gráficos serem bem realistas Tipo, de Rules of Survival E E por causa do jogo Ser, tipo, mundo aberto Vai dar pra jogar Vai dar pra jogar no multiplayer E muitas coisas aí Mas vai vir Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Se você não é inscrito E é isso Falou Se inscrever no canal